O que é isso? A opção, tu vai procurar, porque se liga que eu sou sujeito homem Vocês vão querer gastar, tocando ela é mais fina, tem que esse microfone Eu vou chegar aqui na gastação, quer pagar de patrocinar O que é um bagulho mais falso, que vídeo de funk é ostentação Aí se liga na batida, quer pagar de patrocino, hoje eu patrocino a tua vida O bagulho é muito louco, eu vou chegando na moral Junta os dois frangos, os dois frangos, toma um pau Se liga aí que eu vou chegando aqui, nessa batida é gavião Mas o rap é fiel na minha vida Para aí parceiro, por favor, cê quer ajuda? Cê ainda nem cresceu, cê tá assistindo o Puga Afinal disso, cê parece com ela, eu vou falar Esse cara aqui não é MC, vai lá cair, lá cair Aqui o bagulho é desse jeito e agora eu tô chegando Licença aí, Piracicaba, Rio Claro tá encostando Bagulho é desse jeito e agora eu vou falar Eu quero ver aí, lá cair Daqui a pouco você vai rimar Carranca, ele quer me gastar, mas cê tá ligado Sua cara, nós vai arrancar Que eu vacilão, aquilo que não tem habilidade Cê tá ligado, respeita a minha cidade É quatro Aí, mas eu vou continuar O cara quer vir me gastar, mas tá ligado Você tem que ser primeiro Você não é só faro, eu esqueço, cê tá ligado Eu chego na improvisação A coisa que eu mais gosto é entre o paciente e vacilão Muito rima, todos se travando aqui Eu sou sagaz, que merda é essa? O negão tá tendo um AVC nas tuas cordas vocais? E falta o ano esse talento Pode faltar porra do ar, mas não me faltam os argumentos E a hora é que de você eu tenho dó Tá travado o ganho fazendo o passinho do faraó O bagulho é muito louco, eu vou mandar não proceder Cê não tá pronto pro bang, tá vermelho de sangue que eu mato você Mas de novo aqui na rima, parceirinho Cê apanha no rap e você não presta Então vai investir na dança Com bagulho é desse jeito, aí nós chegar nos cliques Cê fala de cê tá samba, então vai lá rebolar os cliques Na moral eu falo, cala a boca e abre a mente Cê tá ligado, as ideias aqui são sempre mais pra frente Cê nunca vai acompanhar, cê tá ligado Nessa sessão é óbvio que tu vai apanhar a boca Vou primeiro round Alfa terminou, Alfa volta Vamo que vamo, vamo que vamo Sorta DJ Aí, o Alfa chega Eu chego no meu veneno Cê tá ligado Hoje aqui eu vou desenvolvendo Eu sou Alfa, você é beta Nunca vai me acompanhar, cê tá ligado Eu sei aonde eu quero chegar Cê tá ligado Querendo vir me gastar Aí, na moral Não vou nem te esculachar Na moral eu vou só Aí, parceiro, cê sabe onde chegar Mas cê tá sem foco, irmão Cê quer chegar lá na TV Vai cover da Vera Verão O bagulho é louco desse jeito Parceirinho, eu vou falar Cê quer fazer rap, mas não é as pontiline, parça Cê sabe contar O bagulho é desse jeito E a rima que não para Carranquinha veio aqui Leva essa vitória pra paga Que é assim, o bagulho é louco Parceiro, eu falo, pato Ô, louco, Vera Verão Cê tá influenciando o bugalou Vera Verão, mas nesse verso Tu se fudeu Tá com o relógio Aproveita, olha a hora que cê perdeu O bagulho é muito louco É que não tem ibope Falou de dança Eu grafito A cultura hip hop Então não teme E tu tem 12 anos Olha o relógio É hora do videogame Então qual foi, mano? Tu tá com o flow do dog Tá tão pivete Vai, olha a hora de assistir Watch Dogs Só que tu não watch Tu não watch do suicídio Em geral é que vai watch o teu vídeo De tu fumando maconha Everyone in this battle Please watch this game Passando velho Tá ligado? Vou falar A hora que é Olha aí É hora que eu bato Em dois mané Cê tá ligado? Você não chega pra somar Cê tá ligado? Você chega na cena Mas na cena Você só passa a envergonhar Puta que pariu, parceiro Quem é a respeito? Cê tá ofendendo rap Nem flow Cê tem direito O bagulho é louco Agora a rima é treta Ele joga videogame Ainda perde o Mãe da mamadinha Tá ligado, mano? Eu vou chegando na fé Parece a Vera Verão Você é a Regina Kazem O bagulho é muito louco Eu chego aqui no Cozor Veja que é videogame Hoje você está no Game Over Não é Game Over Só que aqui eu furo teu bucho Se é videogame É tipo Nintendo E é um cartucho Só que aqui, meu mano Tu tá morrendo perigo Se tu chegar a oito horas em casa Fica de castigo Caralho Caralho